Cidade Invisível é a série que não só deixou a gente cheio de hype, né, com as lendas brasileiras, como também encheu a gente de orgulho, fala a verdade, série BR. Mas o final ficou confuso pra muita gente. Será que você entendeu tudo? Então cola aqui que eu vou te explicar todo esse paranoia, vamo lá. Ei, Neste Santos, Peter aqui. A série Cidade Invisível pegou todo mundo surpresa, com tanta qualidade, casca grossice, né, com aquelas lendas que a gente conhece, com folclore BR. Pô, gostei pra caramba. E aí depois, né, de maratonar todos os episódios, uma galera ficou na dúvida o que que de fato tá acontecendo naquele final, pô, todo misterioso. Mas como sempre, lógico, eu tô aqui pra explicar pra vocês esse final, porque tem sim coisa pra explicar, tem detalhes ali que eu acho que muita gente perdeu. E um detalhe que eu acho que muita gente perde, por exemplo, é o like. É um like, é uma parada que é impressionante, como ajuda pra caramba. Porque você agora tá pensando, pô, mas peraí, por quê? Por que que eu vou perder esse like? Por que eu tenho que dar o like? Porque ajuda pra caramba, não só a gente como você, e você tá dando um up numa obra BR. Que é a gente fazendo um vídeo sobre uma obra BR, um canal BR. Pô, brigar de coração aí, você é BR, que coisa louca. Bom, você já deve saber, mas não custa lembrar, como eu vou falar do último episódio, é lógico que esse vídeo aqui tá cheio de spoiler, quem avisa amigo é, então vamos lá. A dica pra entender o final começa nas aberturas dos episódios, sabe? Aquelas que mostrava a origem de cada ser místico. Como a Camila virou a Yara, como a Inês virou a Cuca, como Isaac virou o Saci, e por aí vai. Abre um parênteses aqui, tá? Você tinha reparado que Isaac é um anagrama pra Saci? Saci é o contrário? Lide com essa informação. Mas voltando aqui, nessas introduções a gente percebe várias coisas em comum. Pra começar, todos eram seres humanos aparentemente normais, vivendo suas vidas lá, até que chega um momento crítico e todos eles se depararam com a morte. A segunda coisa que todas as vezes que isso aconteceu foi à noite, perto da natureza e com a lua cheia. Você tinha reparado nisso? Como eu sempre digo, nada é por acaso em filmes de mistério, nada. Não existem simples coincidências em filmes de séries, não. Então se liga nesses detalhes. Outra coisa é que todas as quase mortes que aconteceram, esses personagens estavam em situação que envolvia uma certa pureza. O Saci, por exemplo, era um escravo jurado de morte. A Yara foi uma moça assassinada. A Cuca quase morreu dando a luz sozinha na floresta e o Curupira estava lá, defendendo toda a família dele. Todos eles estavam numa situação em que eles estavam sofrendo sem ter culpa, isso que eu quero dizer. Seja nas mãos de gente ruim ou está em uma situação triste e numa situação injusta. Nesse momento, pra todos, o poder da entidade chega até eles. Então eles não só deixam de morrer definitivamente, como também passam a ser a própria entidade. É como se esses poderes estivessem aí, soltos pelo mundo, e de alguma forma resgatassem certas pessoas. Então assim, os seres místicos que aparecem na série podem ser entendidos como humanos abençoados. Ou mesmo, digamos, protegidos por essa entidade. Por isso mesmo que a Cuca não nasceu Cuca, ela se tornou. O Curupira não nasceu Curupira, ele se tornou. E assim por diante com todos eles. Um detalhe que a série não deixa claro é se isso acontece aleatoriamente ou não. E também não mostra nada disso com o Tutu. Mas esse é outra ação, se quiser saber mais, pede aqui embaixo. Continuando, não dá pra saber se essas pessoas estavam predestinadas a esses poderes ou se foi só uma benção. Ou tipo, se eles já tinham esse potencial que despertou na hora da morte. E isso, apesar de não dar uma resposta clara pra gente, pelo menos são possibilidades pra gente entender o fim dessa temporada. Dito isso, vamos chegar no episódio final em que o Eric se fere na floresta e por um momento parece que ele morreu. Tanto morreu ou chegou perto disso que ele tem uma conversa com a esposa morta. Ela diz que ele tem muito ainda o que fazer e não pode ficar ali no Além Vida, então ele retorna. Pode ter sido um delírio? Até pode. Mas como a série é uma série fantástica, tá? A gente pode considerar que ele, no mínimo, bateu e voltou. O importante lembrar que é nesse momento que as entidades se manifestam pra transformar os humanos nos personagens lendários. Exatamente naquele ponto. Era noite na floresta e ele morreu por uma causa nobre. Ou seja, essa é a hora dele. O poder tá vindo aí. Qual será a entidade que ele vai ser? Boitatá? Mula sem cabeça? Caipora? O que você acha? Faça suas apostas aí. Voltando ao fim do episódio, tá? As outras entidades vão cuidar do Eric e parece que é ali pela floresta mesmo e não no Moquivo da Cuca. Agora pensa no nome da série, Cidade Invisível. Será que isso não faz referência ao local original de onde essas entidades moravam? Se você lembrar, todos eles se conheciam e existe um sentimento de grupo entre eles, que foi desfeito quando eles abandonaram a floresta. Será que a tal Cidade Invisível faz referência a esse ponto de origem? E que é pra lá que eles estão levando o Eric? Lancei a braba e saí correndo. Fui, né? E nesse final também deu pra ver que o espírito do corpo seco saiu do Eric, mas não ficou definido pra muita gente se o Coisa Ruim morreu ou se só meteu o pé dali. O mais provável, galera, é que tipo, não morreu coisíssima nenhuma. Pra começo de conversa isso é uma saída conveniente pra deixar o vilão voltar numa próxima temporada. Porque se você lembrar, o espírito dele é tão mau que nem a Terra, nem o Céu, nem o Inferno queriam ele. É tipo o lobo da DC. Ou seja, é mais lógico pensar que esse espírito vai ficar vagando por aí em busca de outro hospedeiro, né? Pra continuar botando pra quebrar. Por fim, a gente não pode esquecer que nesse episódio final foi muito destacado o nascimento do bebê da Márcia com Manaus, que era o Boto. Claro que a gente vai ter que esperar uma nova temporada pra saber se essa coisa de entidade também pode se manifestar pela descendência. Mas se for, isso poderia ser explicado pelo próprio personagem do Eric, que também era filho do Manaus. E o tempo todo a série fala pra gente do quanto ele é especial, que ele tem alguma coisa diferente, né? Aí tem relação. Tanto que a Camino não conseguiu matar ele no mar. E também a Inês foi expulsa da mente dele. E isso é mais do que simplesmente ter o corpo fechado pelo ritual quando ele era criança, tá? Tudo isso leva a crer que existe uma possibilidade dos poderes místicos também serem passados de geração em geração. Isso me leva a crer isso, né? E essa seria aí uma segunda forma de surgimento desses seres do nosso mundo. Ou pelo menos seres híbridos, tá? E se for assim, isso leva a gente a entender que a filha do Eric vai acabar aprendendo habilidades ou até poderes. E o bebê da Márcia também. O que abre um leque pra novas entidades na próxima temporada. Mas isso já é assunto pra o próximo vídeo. E vocês, jovens curumins, vocês já piraram com as lendas de Cidade Invisível? Vocês querem mais vídeos sobre os personagens, teorias, coisas mais sobre Cidade Invisível? Então vocês já sabem o que vocês vão fazer. Comenta aqui embaixo. Comentem! Eu vou ficar de olho. O que vocês perguntarem eu vou transformar em vídeo. Se vocês quiserem, logicamente. Eu vou ficar de olho no feedback geral desse vídeo. Então tem que ter comentário pra caramba e likes. Obrigado de coração. Tamo junto sempre. Se inscreve no canal. É bom demais saber que você, a audiência do Inerte, também curte a obra BR. Cara, isso é bom demais. Você não fica só em Anime, Marvel, DC, não. Você curte a obra BR? Folclore BR? Cara, isso é muito maneiro pra gente que tá aqui. E pro BR como eu tô. Tamo junto. Valeu, galera. Fui!